E olha só, em Presidente Prudente, os donos de animais que ainda não realizaram a chipagem dos bichinhos podem aproveitar esse sábado, viu? Desde cedo, o Centro de Controle de Zoonoses realiza um plantão no Parque de Uso Múltiplo. Os trabalhos seguem até às 4 horas da tarde. A pequena Cici tem 10 anos. Recebeu o chip pela primeira vez e também já fez a coleta de sangue para o exame da leishmaniose. Ela e o dono, Oswaldo, moram em apartamento. O serviço do Centro de Controle de Zoonoses, pertinho de casa, ajudou bastante. Você tem que cuidar. Para não cuidar, não é melhor não ter. A Meg foi adotada recentemente pela Lucimeire. Sem perder tempo, já levou a cadelinha até o Parque de Uso Múltiplo para receber o chip. É cuidar, né? Quando a gente pega os bichinhos, tem que cuidar, né? O trabalho de chipagem e também de exames está praticamente concluído em Presidente Prudente. Onde nós temos hoje mais de 50 mil e 500 animais, ou seja, cães, cadastrados com seus proprietários, já tem essa identificação, iniciando já na semana também a chipagem nos distritos, como iniciando o programa em Leópolis. Ou seja, a função dessa chipagem é para a gente identificar os seus proprietários que, conscientizando com isso, que a população mantém os seus animais dentro das suas residências. Para entender como é que funciona, olha só que legal. Esse chip aqui, ó, é como se fosse um documento de identidade. Nele, há uma numeração de série, onde ficam registradas todas as informações do animal. E essas informações vão para um banco de dados no CCZ. Um sistema bem eficaz para garantir a saúde e a segurança dos cães. O CCZ registrou até agora, na cidade, 19 casos de leishmaniose canina. Tem algumas prevenções, tanto para o animal como para o meio ambiente. Meio ambiente, evitar cúmulos de matéria e decomposição, restos de fogas, frutos, porque são nesses locais que o mosquito coloca os seus ovos. Com relação ao animal, o animal deve ser mantido, principalmente no entardecer e no amanhecer, em locais telados, evitando que ele sofra a picada do mosquito. Bom, então aproveite e leve o seu animalzinho até as 4 horas da tarde de hoje.